Você é de brigar? Você lá não foi de brigar de discutir? Eu sou, muito. Assim, eu brigo quando vale a pena. Normalmente não vale, mas se... Sabe o quê? Eu queria entrar no Big Brother só pra discutir. Você vai brigar ali comigo, um minutinho? Já que eu não briguei muito, vamos brigar agora. Esse é o quadro Roleta de Treta! Caraca, você salta aí! Caraca! Caraca, o irmão solta um maneiro, meu irmão. 70 reais, meu tênis. Vai. Tudo emprestado, amigo. Pelo menos é teu, vai. É, o primeiro motivo é... Encontraram três pentelhos no nugget de vocês, no nugget. Minha amiga, que porcaria é essa? Um pentelho no nuggets, cara! Olha só, esse pentelho é do Fiuk, não é meu. Ele cortou, eu peguei e eu fui cozinhar, meu irmão. Eu não tenho culpa de que o pentelho caiu. Esse pentelho é cacheado do Fiuk, era liso. Meu amor, todo pentelho de cu é cacheado, só me desculpar. E eu vou dizer uma parada, cara. Você conhece todos os cuis? Cara, Modéstia Paz, sim. É? Os famosos, sim. Ah, conhecedora de cuis agora. Sim, eu sou conhecida de cu, tatacu. Qual o problema, cara? Você humilha os outros por ter um conhecimento específico, meu irmão. Ok, ok. Achei que fomos a um bom lugar. Vamos ao próximo. Alguém fez xixi no ofurô? Juliette fez xixi no ofurô? Eu fiz. Tudo bem, Juliette? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tava tomando banho aqui e aí eu dei um gole pra ver se era urina e era urina. Dei outro gole e tomei três litros de urina pra verificar se era urina e realmente era urina. Você urinou no ofurô? Urinei, urino de novo e se reclamar é fazer xixi no seu tapete. Olha só, Juliette, na moral, eu já bebi sua urina. Minha filha, o ofurô é pra tomar banho, é pra beber água. Vá num bebedouro. E a privada é pra quem, então? Pra tomar banho? E tu bebe água da privada? Às vezes sim, às vezes. Não tem tempo de chegar na reladeira. Ok, tivemos um outro bom momento. Tatá utilizou a calcinha de Juliette pra coar o café. Minha filha, minha calcinha não é coador. Você é louca? Olha, coador com certeza é. E eu vou dizer uma parada, cara. Cara, eu sei que você tem uma vulva descafeinada e eu tava afim de tomar um café específico. Sim. Sim. E eu peguei a sua calcinha, que já tava com um pouco de borra, achei... Confundia com o pó do café. Mentira. Mentira. Senhora. Senhora. Eu vi você com a parada ali e eu confundia, cara. Problema seu. Assim como eu usei a cueca do Gil pra fazer um risoto. Esse foi roleta de treta! Você é compositor. Componho. E pra isso você tem que dar uma buchechada na vida, tem que colocar um adjunto de carta, tem que saber umas palavras difíceis. Você sabe? Pouco, mas sei umas coisas. Mas vamos tentar saber quais que você sabe? No quadro, não mete essa! Primeira palavra é prolegômenus. Prolegômenus. Quem sabe levanta a mão? Eu? Eu também. Tá, levanta primeiro. Na verdade, é um movimento de mães que querem que haja menos brincadeira com Lego. É prolegômenus. Dá uma aplicação numa frase? Uma aplicação na frase? Prolumena João autorizou. O que seria um versinho com prolegômenus? Eu gostaria tanto de um prolegômenus. E você? Como estás? Muito bem. Entendi. Não precisa rimar. Fiz em espanhol. Beleza, beleza. Boa. Molimerno. Quem sabe, por favor? Aquele ator. Cadê o Molimerno? Cadê o Molimerno? Não era aquela galã? Desculpa, eu acho que é isso, hein? Próxima palavra é rabicundo. Alô, rabicundo. Tá vindo aí? Tô. Cídio com a palma amarela. Rabicundo. Rabicundo. É o rabicó indo pra um lugar bem profundo. É a Graciane Barbosa. É como a gente chama do Graciane. É um rabicundo. Pundo. Três quilômetros pode chegar na origem. Glauberdério. Ah, esse é bom. É. O que é Glauberdério? É quando... Quando você fala pro Glauber, tipo assim... Toda vez que o Glauber dá alguma coisa, você ri. Glauber-de-rio. É isso. Eu concordo com tudo dela porque ele é muito boa, né? Ah, então deixa lá a cançãozinha. O que seria uma canção pra Glauberdério? Olha quanta coisa acontece, é seu mistério. Mas que saudade de você, meu, Glauberdério. A gente sente cura. Já escrevi na sua frente. Glauberdério, meu parceiro. Ele é diferente. Olha só, ele cometeu um adultério. Foi o Magalhão, foi o Glauberdério. Glauberdério, meu amor. Olha pra você. Glauberdério, meu amor. Você vai me cazer. Ok, ok, obrigado. Ótimo. Próxima palavra é... Glauberdério. Oh, oh. Cláberdério. Oh, oh. Oh, oh. Claberdério. Oh, oh. Claberdério. A próxima palavra, não menos importante, bar... Oh, Glauberdério. Toca! O que é barafustar? Barafustar! Aquilo que é barato... São ladrões com problemas de dicção. Aí, galera! Bora afustar aquela senhora? Bora afustar ela? Bora afustar. Acho que tem uma cançãozinha aí também, Barafustar. Barafustar. Ah, então é isso aqui de Abelha, então. Barafustar. Caralho, essa canção é boa demais. Barafustar. Ei! Vamos afustar. Vamos afustar. Oi! Mas se você quiser, vamos barafustar. Ei! Ei! Ao encontro desse mar, vamos barafustar. Oh! Oh! Ao encontro desse mar, vamos barafustar. Oi! Ei! Se eu te chamo pra rodar, vamos barafustar. Ei! Mas olha quem tá chegando! Olha quem tá chegando! É o Glauberdério! É o Glauberdério! É o Glauberdério! Porra! Isso aí! Demais! Ótimo! Tô, tô aqui. Próxima palavra. Calabidola. O que é uma Calabidola? Cala. Calale! Calale! Oi! Calale! Calabidola! Cala! Cala! Calale! Calabidola é o dialeto do Mion. Falando cabide. Calabidola, meu irmão! Mas o Luciano! Olha aí os Calabidola que eu comprei. É verdade! Os Calabidola, mano! Você vem aqui, amigo, você vem e não me rola. Quero ver você mostrar pra minha essa Calabidola! Calabidola, calabidola, calabidola Vou mandar o papo reto, por favor, você não confunda Calabidola, calabidola, calabidola Eu enrolei Rabicunda, olha que legal Você fez até uma brosa Rabicunda, eu cu da graciosa Esse foi o Quando Mete Essa Você sabe, você tá aqui agora na Globo e saiu da Record Eu quero ver um grande debate sobre essas emissoras no quadro Debatendo-se Tatá vai defender a Rede Record e Mion, a Rede Globo Eu acabei de chegar, gente Por que eu vim fazer esse programa primeiro? Eu nunca estive lá Primeiro tema é, quem tem o melhor elenco? Começa com Tatá falando de Rede Record 15 segundos, valendo A Rede Record tem o melhor elenco porque são atores reciclados da Globo Pessoas que foram demitidas, que a Belagio reciclou totalmente com alimentos orgânicos Pôs peruca, pôs um versículo Obrigado 15 segundos A Rede Globo tem os melhores artistas, os melhores contratados que existem Eles nem precisam de rede social, eles não precisam de nada Eles simplesmente são, eles existem, eles já estavam aqui antes de nós Ok, obrigado, puxou bem o saco 5 segundos Mas lá são atores antes de Cristo É uma coisa antiquíssima Que quando Moisés abriu os mares Saiu Sérgio Maroni e falou Eu quero ser protagonista Então ele foi chamado a falar Salários 5 segundos Nós pagamos o justo porque os nossos artistas merecem Nós gostamos de fazê-los sentirem bem Obrigado 1 segundo Nós temos Roberto Justos, que nem artista ele 1 segundo Roberto Justos não ganha salário Obrigado Novelas, quem tem as melhores novelas? Começa com Mion falando da Globo A novela da Globo conta com nomes como... Susana Vieira Como Tony Ramos A Rede Record conta com outros como Sérgio Maroni, Sérgio Maroni e Sérgio Maroni Desculpa, Deus, desculpa, senhor Não tem um programa pra entregar Bebedouros Qual emissora tem os melhores bebedouros? Mion Olha, eu acredito que a Record tem os melhores bebedouros Porque nós já não trabalhamos mais com isso há bastante tempo Aqui nós temos água de garrafa 15 segundos A nossa água é benta Próximo item Bandejão Qual emissora tem o melhor bandejão? Olha, eu não tenho como não Louvar o bandejão da Rede Globo Um bandejão com as bandejas são douradas E o cardápio é baseado em uma especialidade da família Petiscos Marinhos Obrigado 5 segundos E o nosso é bicho com arroz de pato Bicho com arroz de pato Melhores realities Começa com o Mion Valendo A Rede Globo tem os melhores realities Nossos realities tem audiência incrível São muito criativos E nossos realities são melhores Porque não tem o Marcos Mion apresentando Ele apresentou na Record Ok 15 segundos Nós temos Nós tínhamos o melhor apresentador Que agora foi pra Rede Globo E pra pagar o salário dele Toda a galera que não foi demitida Será demitida Obrigado Obrigado 5 segundos 5 segundos Maravilhoso Ele foi debatendo Cuidadora de idosos Boa noite Ai querida, tudo bem? Tudo ótimo Nossa, sabe que horas passou o último ônibus? Foi roubada, menina Ai meu Deus Vou dizendo pra você Vou dizendo pra você A visão Tá rolando que porra foi assaltar ela Tá rolando aqui que eu tô cheio de tesão em você Me prende Me prende Que eu vou te satisfazer Eu vou dizer pra ti Chegar e vem na paz Colar na minha vida Fica aqui e vem por trás Mas calma, eu vou dizer Meu amor, não tô errada Também sou da polícia Meu irmão, sou delegada Opa, 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 delegada Corre essa aqui Sou delegada, disfarçada de assaltou Disfarçada de delegada O que tá acontecendo Não quero nem saber Eu sou do gato Amo você Opa, tudo Mas, mas que linda Agora ela fez coraçãozinho Fez cena Então essa história Vai passando o mundo a pena Ela pegou um cara Que é policial Se tivesse tiro aqui Abra o balanço geral Vem cá, vocês vão ficar juntos ou não? Eu faço casamento também, meu irmão Batizado, casamento, circuncisão Hoje de conversa Eu queria te dar uma algema de casamento Eu prometo Eu prometo Fica presa A você Mas preste atenção Tem que saber Dá um sarradão Opa Quem vai dando sarradão Ela vai até o céu Vai, você pode casar Vai, já entrega o anel Que essa mulher é muito foda Ela aqui é toda punk Ela chegou onde chegou Estravazando com seu funk Porque o funk é muito bom E dominou todo o Brasil E se você não se gostava Pra puta que pariu O funk é muito bom Vai entrando pelo cano Que mané Você é nova Vai, chupa Caetano Que isso Não, não, não Caetano, foi mal Caetano, nada a ver Foi um quadro do office improviso Caetano é maneiro Caetano é maneiro Vamos ver como é que a gente se sai Dessa situação Tentando contornar Essas mentiras no quadro Mente comigo Vocês viajaram juntos Pra fora do Brasil Foi isso? Sim, nós viajamos juntos Conta um pouco isso pra gente A gente foi pra Macapá Porque Macapá é no Brasil Eu tô falando de uma viagem no exterior Não, Macapá é o lugar Amar pra Macapá dos Estados Unidos Eu quero que você conte Por que que vocês foram viajar Quem tava com vocês O que que aconteceu lá Pergunta diferente É, na verdade Nós fomos viajar Porque a gente não tinha Nossas filhas Com a Cíntia Com a Cíntia Vocês não têm filhas? Não Nós temos uma pessoa Uma criança Que a gente pegou na rua E a gente considera filha Mas a mãe dela tá puta Não tem essa coisa de tipo De hoje em dia você criando Hoje em dia você acha Uma criança A criança pode ser do A qualquer momento São duas Cíntias São duas meninas Chamadas Cíntias Que a gente encontrou Separadamente Cada uma era Cíntia Por si só É Porque elas falam Com dois Cíntios E a gente falou Poxa que legal Por que não se chama Cíntia E elas moram com quem Hoje em dia? Elas moram com ela Com o Erson Desculpa É que você Não tá dizendo Que mora com o outro Com quem mora a Cíntia? A gente mora junto Por que a gente mora com o outro? E elas moram com um amigo nosso Chama a Erson Capri Erson Capri Mas qual que é a relação Que você tem com o Erson Capri? Olha o Erson Capri É puramente sexual Mas é uma pessoa boa Sexual boa Nem entendi Mas é uma pessoa sexual boa Ah o Erson Capri Eu assisti né Não cheguei a fazer Como foi? Conta aí Foi excelente Erson Capri tem um pau capri Que termina um pouquinho Antes da hora É um tipo de rola bem Que é uma rola capricorniana Vocês já ficaram? Já beijaram na boca? Não Então sim Hã? Sim Então sim Já se beijaram? Não na verdade Não foi na boca né Não foi um beijo Foi a gente se encontrou E teve a oportunidade de ver Foi uma parçada de rola Que não chegou a se repetir Um beijo Tá e vocês já roubaram dinheiro De alguém? De alguém já roubei De ninguém não Esse foi o Mente Comigo Ah tá da zona Tá da zona Eu já vou emendar Eu já vou emendar Agora na dinâmica Fala junto Eu quero saber Como chamou o filme Que vocês vão fazer juntos E quem mais tá no filme Com vocês? O nome do filme chama Perdidos no Deserto Perdidos no Sei Lá Quem embarca no Senado Temarca no Senado Temarca no Senado Temarca no Senado O nome do nosso filme Além de vocês dois Quem mais vai fazer O filme com vocês? Elizabeth Sovala Fernão Maísa Gaivota Fernão Maísa Gaivota Qual o valor do cachê Que vocês dois fecharam Com a produtora? R$ 3.750.000 R$ 753.000 R$ 700.000.000 R$ 300.000.000 R$ 300.000.000 de 3 reais. E quem vai ser o par romântico de cada um no filme? Letícia Sabatella e Marcos Vinte. Vai ser Marcos Vinte. Vai ter Letícia Vinte. Vai ser Letícia Sabatella. Márcia Vita e Letícia Sabatella. Márcia Vita e Letícia Sabatella. Tá. E qual que é o site do filme que vai ser lançado? www.leticiasabatina.com www.leticiasabatina.br 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 Fala junto! Você tem várias personagens marcantes que eu amo de paixão, como eu amo também falar que eu amo de paixão ou alguma coisa que eu amo de paixão. Que personagem você ama de paixão que você fez essa episode de Machado? Cara, o personagem mais apoteótico que eu já fiz foi, sem dúvida, o Fred Mercury Prateado. Porque eu já tive um carro de... na apoteose mesmo na mocidade independente de Padre Miguel teve um carro homenageando o Queen E era eu de prateado em destaque num carro de 300 Fred Mercury de prateado assim, isso foi um dia bem... E também tinha um personagem que é incrível que são... que não tem reconjugação, foda-se Tem um personagem incrível que é do melhor melhor do mundo que você será melhor melhor do mundo em fazer alguma coisa Eu sou o melhor melhor do mundo em fazer várias coisas Então vamos fazer os melhores melhores do mundo em fazer coisas melhores do mundo no quadro Melhor Melhor do Mundo Primeira coisa é em ser o último a se despedir Muito obrigado Gostei muito de estar aqui na sua festa Também Tchau, beijo Muito obrigado Obrigada a você Boa noite pra você Pra você, muito mais Que os papais do céu te abençoem Deus e todos os anjos Os anjos da guarda guiem você E de Jesus Estamos juntos Beijo, obrigada Fica com Deus Você também Fica duas vezes com Deus Acredito bastante Deus te abençoe Fica com Deus Que Deus te abençoe profundamente Um beijo a você Um beijo duplo Um beijo triplo Quatro beijos Um beijo de abraço Nove beijos Vila 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 V Obrigado.